E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Heddy com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, DAUTLAST, trazendo um super vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, eu vou mostrar minha conta principal, Heddy Shot RJ, antes da grande atualização Dautilus Awakening. Então, já sabe, já deixa aquele gostei para não esquecer e fortalecer o trabalho do Heddy, e bora para o vídeo. Vamos bora para o vídeo e seguinte, vamos se despedindo aqui do Dautilus antigo, né? Antes da atualização Dautilus Awakening, a galera usando o Tempestade, meta de arma elétrica, a gente tinha que farmar uma Alcarion para ter as melhores armas do game. Isso tudo vai mudar e eu estou muito feliz com essa grande atualização, estou mega ansioso. E antes da atualização, cara, eu quero mostrar minha conta justamente para ficar registrado aí no canal, arquivado, e quando a gente tiver saudade do Dautilus antigo, a gente vai ver como que era o Dautilus antigamente, né? Eu fiz a mesma coisa quando chegou a atualização da reforja, eu mostrei a minha conta, eu vou colocar o vídeo aí na descrição e no primeiro comentário fixado, como que era a minha conta antes da reforja. Era outro Dautilus, como vai ser agora, a gente vai ver no futuro esse vídeo e vai achar, caramba, era outro Dautilus. Eu não vou mostrar minha conta totalmente por completo, senão ia demorar bastante, ficar mostrando gestos, emotes, então tem muita coisa. Eu tenho todos os passes do game até hoje, o jogo foi lançado em 2019, a gente está em 2024, no momento da gravação desse vídeo, então realmente é muito skin, muito gesto, não dá para mostrar tudo. Mas para matar a curiosidade de uma galera aí, eu vou mostrar algumas coisas. Vamos começar aqui pelas RAMs, né? Estou atualmente, antes da atualização, com 34 milhões, eu tinha 25 milhões na época que eu fazia live, e aí eu gastei tudo e comprei Elixir e consegui recuperar em 34 milhões. Estou com 3.800 de platina, vou mostrar para vocês o meu caminho do Slayer, como que está, está completão, tá? Aqui o final dele, ó, todas as reforjas, isso aqui vai sair, as granadas vão ficar, de resto quase que tudo vai ficar, tá? Só a parte de reforja que vai sair, especiais e mods, vai sair também, a parte de onicélulas, vai sair muita, muita coisa. E está aí, o meu caminho do Slayer completo, upei até as granadas, cara, upei até as granadas aqui, o ataque aéreo está tudo upado. 563 mil méritos de combate, 127 méritos heróicos, inclusive já tem as coroas, né? Todas as coroas heróicas, então esses méritos aqui estão sobrando, não serve para nada. Eu sempre estou batendo na tecla com a desenvolvedora para fazer isso aqui ficar um pouco mais útil depois que a gente desbloqueia. Vou mostrar para vocês as fichas de recompensa, né? A galera sempre tem dúvida aí como que está as minhas fichas de recompensa, atualmente 3.640, não esquece de pegar o login diário toda hora, cara, é bem importante. E antes da atualização, deixei tudo aqui, as cartinhas douradas, porque as cartinhas vão virar aeteritas, né? Então já vou chegar lá na atualização com as aeteritas boladas aqui com as novas cartinhas, no caso as recompensas, né? Eu chamo de cartinhas, mas são as recompensas. Vou mostrar para vocês os núcleos, né? Eu tinha muito núcleo guardado, né? Em comum, em comum. Cara, eu acho que eu abri uns 10 mil núcleos só para ver o que vinha, né? E não veio muita coisa boa. Eu deixei só os núcleos raros. Esses núcleos de fonte aqui é de login diário, eu não gastei porque a minha ideia é que de repente podia vir alguma coisa interessante na atualização. Então eu guardei o máximo de recurso possível. E eu acho que vai valer a pena ter guardado esses núcleos raros, porque a gente vai ter células novas, então aí eu consigo pegar novas células na atualização. Vamos falar aqui com a Dama da Sorte. Ver as marcas de aço e marcas douradas. Eu gastei as marcas de aço, achei que não ia ter nada de novo na loja da Dama da Sorte. E a gente não ia utilizar antes dessa grande atualização, tá? Pode ver que as marcas douradas eu não gastei tanto. Olha a diferença. Eu gastei 20 mil marcas de aço, mas ainda bem que eu deixei as marcas douradas aqui meio que intactas. Eu comprei tudo na loja já. Tá tudo comprado. Isso aqui também vai sair. A gente não vai ter mais esses especiais e mods. Vai ficar somente as armaduras e tinturas. E até a coroa vai ficar também, eu acho. Mas a gente vai utilizar bastante as marcas de aço e as marcas douradas pra upar os talentos. Vou falar aqui com a vovó estrega, cara. Vamos ver os elixires e pilões. Quanto que eu tenho, cara? Elixir de proteção, 5 mil. A etérico, 19 mil. Vigor, 10 mil. Elixir de frenesi, 21 mil. É como eu falei pra vocês. Eu tinha 25 milhões e eu fiz tudo de elixir e pilão. 19 mil de outro, 10 mil, 20 mil, 5 mil. Os principais eu fiz 20, 25 mil, tá? O restante eu fiz só 5 mil. Pilão, 5 mil de dano. Esse de vida, de ferro, eu não fiz. O purificador, mil, porque eu usava bastante, principalmente pra veneno, em eventos e igníria e na intensificação telúrica. Então, o de sobrecarga etérica, o de frenesi, o de mãos pesadas, precisas, rápidas, eu fiz 20 mil. E, cara, vou usar tudo isso aqui na atualização. O catalisador meio que vai morrer, na minha opinião. Mas, eu acho que vai ser interessante usar o elixir pra ajudar nos stacks. Agora, eu vou mostrar um pouquinho do meu inventário, né? Algumas coroas e curiosidades, né? A gente tem aqui as coroas. Essa aqui é do Halloween, do evento de Páscoa. Tem a de Natal, que vai voltar. Esse aqui é do evento Elo Santo. Temos aqui a coroa de Thanksgiving, que se tornou um item raro, porque o evento não vai voltar. Pelo menos é o que a desenvolvedora falou. Talvez não volte. A coroa da amizade, que você faz o elo de amizade. A coroa de aniversário. E o restante são coroas heróicas e da aprovação. Curiosidades, que eu sei que muita gente tem curiosidade pra saber quanto que eu tenho. E tá aí, ó, mostrando pra vocês aí em detalhes quantas curiosidades eu tenho. Eu tenho pouca curiosidade, eu não foco muito nisso no game. Mas, eu sei que tem gente que curte bastante essas curiosidades. Eu vou mostrar rapidamente as skins pra vocês, né? Eu quero mostrar primeiro as tinturas. Eu sou colecionador de tintura. Então, falta só quatro pra mim completar a coleção. Queria muito que eles liberassem esse aqui pra gente comprar individualmente. Tá aí, ó. Eu tenho todas as tinturas que é possível comprar por platina, né? E eu vou dar uma pincelada rápida aqui sobre as skins, né? Não vou mostrar capacete, luva, bota, só o peitoral mesmo. Porque eu acredito que todas as skins, pelo menos, tem um peitoral, né? Mostrar aqui devagarzinho. A galera que quiser ver em detalhes é só pausar o vídeo. Não dá pra mostrar uma por uma, galera. É muita, muita skin. Como eu já falei, eu tenho todos os passes. Eu fiz todos os rumores. Eu não tenho mais missões no Dautilus. Então, tudo que é possível ter no Dautilus eu já tenho. Alguns pacotes pagos eu não tenho de skin de armadura, tá? A desenvolvedora não me dá platina. Ao contrário do que muita gente pensa. A única coisa que eu ganhei da desenvolvedora até hoje foi esse peitoral aqui. Foi a única coisa que eu ganhei, tá? De restante, só códigos de passe. Que eu tinha que upar o passe. Mas de ganhar skin, alguma coisa, somente foi isso daqui. Nunca ganhei platina. Somente o código dos passes antigos. E também esse peitoral. Somente isso. Agora eu vou mostrar as armaduras e armas do jogo. Eu tenho todas as armaduras e todas as armas surtadas. Qualquer uma eu sortei. Não tinha mais o que fazer. Então eu resolvi fazer o surto de energia. Quando tiver esse simbolozinho aqui, significa que já está com o surto de energia. Nível máximo de armadura e de arma. Então eu vou passar bem rápido aqui. Quem quiser ver em detalhes, como eu já falei. É só pausar o vídeo. Não tinha mais o que eu fazer, galera. Já tinha feito todos os rumores. Todas as missões. Então já tinha recursos sobrando. Como eu falei para vocês. Eu já tinha 25 milhões de rams no game. Recursos sobrando. Então eu pensei. Cara, vou fazer o surto de energia em tudo. Vou deixar tudo pronto aí. Até mesmo porque eu produzo conteúdo. Eu faço vídeos. Trazer a build para vocês. Então seria interessante. Eu tenho o surto de energia em todas as armaduras e armas. Até mesmo para testar. E não só depender do servidor de testes do parceiro. Para quem não sabe. Eu sou parceiro oficial do Doubtless. Vamos partir para as armas agora. Todas as espadas. Tudo surtado. Tudo nível máximo. Eu fiz surto de energia. Melhorei até aquelas armas que a gente nem usa muito. As armas do killshot. Fenroar. Shurike. Charog. Karabaki. Machado do Karabaki serve para nada. E aí eu resolvei fazer o surto de energia. Só para ficar completinho. Só para dizer que eu zerei entre aspas o Doubtless. E aí não tem muito o que fazer. Aí eu tive que começar a farmar rams de novo. E por isso que eu cheguei a esse nível de rams absurdo. 35 milhões. Eu queria recuperar somente o que eu tinha. Só recuperar os 25 milhões. Mas no final acabou que eu farmei mais do que o necessário. Até mesmo porque depois eu fiquei sabendo da atualização. As golpeadoras agora. E aí sabendo da atualização. Eu pensei. Vou farmar um pouquinho mais de rams. Porque aí eu vou querer melhorar ao máximo. Todas as armaduras e todas as armas novamente. E para finalizar. As repetidoras. Todas as repetidoras também. Com o surto de energia. Finalizadas aí. Nível máximo. E já que a reforja vai sair do game. Toda essa parte aqui de reforja vai sair. Esse totem vai sair na atualização. Vamos ver quantas reforjas eu tenho em todas as armas. Fagulhas e corações. Eu coloquei 100 reforjas. Daria para fazer muito, muito mais. Daria para colocar mil reforjas em cada arma. Tranquilamente pelo tempo que eu jogo. Mas eu não sou muito de fazer reforja. Eu não tive muita paciência. Além do que teve muito evento de XP. Então mil reforjas em cada arma. Na minha opinião. Seria muito fácil. Principalmente no machado. Cara. Machado para mim. Gameplay deliciosa. Inclusive muita gente me pergunta. Qual a minha arma favorita? A minha arma favorita é o martelo. Eu acho que é uma gameplay deliciosa. A arma que eu menos gosto é a golpeadora. As armas que eu curto muito. Em primeiro. O martelo. Machado. Repetidora. Foice. Pique. Espada. Não nessa ordem. Mais ou menos nessa ordem. Mas o que eu tenho certeza. Primeiro é martelo. E o último. Golpeadora. Eu curto também bastante a espada. O pique. Eu não curto tanto. Mas eu sei que é uma das armas mais fortes. Se não a arma mais forte do game. O pique de guerra tem as melhores mecânicas. Principalmente para grupo. Mas vou ser sincero. Eu não curto muito jogar com ele. E também não sei muito jogar com o pique de guerra. É a arma que eu menos domino. E tá aí. Sem reforjas. Eu deixei sem reforjas. Para ficar bonitinho. Todas as armas. Estou atualmente com 79.625 fagulhas aetéricas. E 644 corações. Não tem como mais gastar esses corações. Porque eu já dei surto em tudo. E eu tinha feito um cálculo. Se eu fizesse aqui corações. Com esses 79 mil. Eu ficaria com mais de mil corações aetéricos. É muita coisa. Pena que eu não vou ser reembolsado por isso. Todo esse esforço aqui. Meio que vai ser à toa. Vai sumir isso aqui. As fagulhas e os corações. Vai desaparecer. Eu não vou ganhar nada em troca. Eu ia conseguir upar 10 armas para o nível 60. Se eu recebesse uma aeterita. Daquela mais potente lá de 5000 de XP. Por coração é aetérico. Então ia ficar bem roubado. Eu já ia ter 10 armas de nível 60. Não ia ter muito o que fazer. Eu quero ter coisa para fazer na atualização. Eu não quero avançar muito. Isso é a minha opinião. Tem muita gente que já quer ficar em endgame na atualização. Mas eu quero ter bastante coisa para fazer durante bastante tempo. Na atualização da Autos Awakening. Vamos partir agora para a parte de maestria. Que eu sei que muita gente tem curiosidade também sobre a parte de maestria. Essa maestria aqui está desde o início do game. E essa parte de armas vai sair. Eu tenho pena de quem focou nisso daqui. Porque isso aqui simplesmente vai desaparecer. A parte de maestria de armas individuais aqui. Porque são novas armas. A gente vai ter novas armas. Então isso tudo aqui vai desaparecer. Quem focou nisso aqui. Infelizmente não vai receber nada. A parte de maestria de Behemoths. Acredito que vai continuar. No meu aqui faltam 3 para completar. Eu não foco muito nisso daqui. Porque tem coisas absurdas. Você tem que atordoar o Ágaros, por exemplo. Imagina eu ter que atordoar mais de 100 vezes o Ágaros. Ter que fazer a intensificação. É bem chato na minha opinião. Mas estou quase completando algumas aqui. Pode ver que falta o Ágaros. O Alira. E também falta, eu acho que é um outro boss. Ah não, é o Uska aqui. O Uska falta interromper ele. Eu tenho que interromper ele muitas e muitas vezes. Ele não faz muito essa animação de interromper. Os que tem as estrelinhas aqui é que já estão completados. Então é só vocês olharem aí. Caso queiram ver em detalhes é só pausar o vídeo. Vocês podem ver que todos estão completos. Falta o Uska, o Ágaros e o Alira. É claro que vai entrar aqui o Carconos. O novo Behemoth sombrio que vai vir na atualização. E aí vai ser mais um para completar a maestria de Behemoth. Beleza galera, estou numa ilha aqui justamente para ver quantas chaves de patrulha eu tenho. Eu não sei. 1.854 chaves de patrulha. Na atualização a gente vai ter novos itens dropados desses baús. Então guarde as suas fichas, guarde os seus recursos. E é isso galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E a gente vai se despedindo aqui do antigo Doubtless Reforjado. Agora vai ser Doubtless Awakening com muitas novidades, muita coisa bacana no canal. Espero contar com a presença de vocês. O gostei. A galera usando a tag de criador. É muito fácil. A galera nova que está chegando aí no Doubtless, no canal principalmente, você vem aqui na loja, debaixo do personagem tem Apoie um Criador. Aí você digita tudo maiúsculo, tudo junto. Headshot RJ. Igual está aqui. E clica em Aceitar. Você tem que fazer isso a cada 15 dias. Mas toda vez que você entrar no jogo, você dá uma olhada se puder. E principalmente antes das compras. Vai comprar alguma coisa, você já vai lá e coloca a tag. E checa se você já vai estar apoiando aqui em Headshot RJ. Então você fazendo isso, você vai estar ajudando diretamente o canal. E essa ajuda ajuda muito. É o que mantém os vídeos de Doubtless até hoje. Muito obrigado a galera que está utilizando e que utilizou a tag de criador nessa atualização Doubtless Reforjado. Espero que vocês continuem apoiando o canal nessa atualização Doubtless Awakening. Assim que atualizar, já deixa a tag lá. Vai ajudar muito o canal. Muito obrigado a todos. É isso galera, não esqueçam de comentar. Quero saber de vocês quantas reforjas vocês têm. Que parte dessa atualização Doubtless Reforjado vocês vão sentir mais falta. Ou não vão sentir falta, né? Que eu sei que tem gente que não gosta de fazer reforja. Mas comentem, quero saber a opinião de vocês. Eu não curtia muito fazer reforja. Mas vou sentir um pouco de saudade sim desse antigo Doubtless. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo de Doubtless. Grande abraço e até a próxima. Fui!